Vai lá Juninho, pega... Cuidado com o bote dela, hein, moço? Pega uma varinha lá, Juninho? Vou soltar ela pra ela. Não pode matar a bichinha dessa, não. Cinco metros. Tá crescendo? É pra crescer, é a gente. Puxa ela pro meio da pista aí pra ela voltar. Fora, moço. Puxa ela pra ela voltar aqui um pouquinho, moço. Pode falar que você é bravo, tira aí, moço. Deixa eu tirar pra você. Você pegou no ralde da cobra. Ela vai entrar num buraco, gente. Ela vai embora aí. E aí